Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag, eu fui tagueada pela Genima e ela me tagueou com a tag 7 coisas. Então são 7 perguntinhas e pra cada pergunta eu tenho que responder 7 coisas. Então vamos começar? A primeira pergunta é 7 coisas pra fazer antes de morrer. Eu anotei tudo aqui no meu caderninho. 7 coisas pra fazer antes de morrer. A primeira que eu coloquei foi ver meus filhos bem-sucedidos, né? Qual é a mãe que não sonha? Ver os filhos com uma boa esposa, ver os netos crescerem. Então é um sonho ver meus filhos bem de vida, bem-sucedidos. Segunda, conhecer o Cristo Redentor. Eu não conheço o Rio de Janeiro, eu tenho muita vontade de conhecer, conhecer, especialmente conhecer o Cristo Redentor. Então eu quero fazer isso antes de morrer. Eu quero conhecer o Rio de Janeiro, eu quero conhecer o Cristo Redentor. Comer uma pizza na Itália, beber uma champanhe na França, assistir a uma aurora boreal, comprar minha casa, antes de morrer também quero comprar minha casinha, né? Que eu ainda não tenho casa, eu tenho vontade de ter casa. E a última que eu coloquei foi estar em paz. Eu quero estar em paz, tá? E a segunda pergunta é 7 coisas que eu mais falo. Eu coloquei aqui primeiro, eu coloquei agora bem aí. Eu falo muito agora bem aí. Aí a segunda aqui, que na verdade foi meu marido, que eu falei que eu estava fazendo com ele, né? Aí ele falou assim, é meu sonho. Porque tudo que eu falo, tudo que eu vou dizer, se eu quero beber um copo de água, um copo com água, eu falo, ah, é meu sonho beber um copo com água. Então é meu sonho. Eu falo muito, mas quando já? Coisa de paraense. Aí qualquer coisinha eu falo, mas quando? Mas quando já? O outro aqui, que foi meu marido que falou, pretinho, me dá dinheiro. A outra que eu coloquei foi, poxa vida. E o que eu coloquei aqui também, mas a outra foi, pensa que eu não te conheço. Principalmente com meu marido, sempre eu falo muito para ele, né? Ah, pensa que eu não te conheço, né? Ele faz alguma coisa para mim. A terceira pergunta é, 7 coisas que eu faço bem. Aí eu coloquei aqui. Primeiro, cuidar do marido, limpar a casa, comer. Ah, mas comer eu faço bem mesmo. Dançar. Eu danço, sim. Eu acho que eu danço bem. Lavar roupas. Aqui em casa a máquina é aquela máquina que faz tudo, né? Mas, por exemplo, assim, roupas brancas, roupas jeans. Eu sempre lavo antes, na mão mesmo. Coloco um pouquinho de molho e depois que eu jogo dentro da máquina. Na verdade, é mais para sempre fugar. Então eu acho que eu lavo roupas bem. Cozinha arroz. Meu arroz é muito bom. Eu gosto muito do meu arroz. E fazer pudim. Porque o pudim é muito famoso. A quarta, 7 coisas que não faço bem. Eu coloquei aqui. Andar de bicicleta. Eu não ando muito bem de bicicleta. Passar roupas. Não sei passar roupas. Eu passo, mas eu não sei passar bem. Escrever. Não escrevo muito bem. Minha letra é péssima. Estacionar carro. Eu sou péssima também em estacionar carro. Eu acho que eu não faço muito bem. O meu filho está dizendo assim para mim. É verdade. Não vou cortar essa parte não. Penteados. Eu tenho muita vontade de aprender a fazer penteados. Mas eu não consigo. Nem sequer nem um babyliss. Eu não consigo fazer. Às vezes sai tudo feio. Mas dá para enrolar. E cortar frango. Nossa, gente. Eu não acerto corta frango. É muito difícil corta frango. Nunca aprendi. Quinta pergunta. 7 coisas que me encantam. Eu coloquei primeiro. Lealdade. Uma coisa que me encanta muito. O amor de Deus. Conhecer lugares novos. Arco-íris. Eu me encanto muito com arco-íris. O olhar dos meus filhos. Os cuidados do meu esposo. Os cuidados que meu esposo tem para comigo. É encantador. Sou apaixonada. E o som do violino. Sou encantada pelo som do violino. 7 coisas que eu não gosto. Eu não gosto de lavar louças. Essa é a cesta. Eu não gosto de lavar louças. Guardar as compras do supermercado. Também não gosto. Crianças chorando. Vatapá de pão. Eu não gosto de vatapá de pão. Eu gosto de vatapá de trigo. Tacacadoço. Nossa, a primeira vez que eu tomo tacacadoço. Eu sou quase da vontade de vomitar. Dentro da cuia. Eu não gosto de tacacadoço. Tupupi, para mim, tem que ser azia. Pessoas mal educadas. E a última que eu coloquei foi comida fria. Eu não gosto de comida fria. Para mim, comida tem que ser saiu do fogo e já como. E a sétima indica sete canais para responder a TEC. Bom, então eu vou indicar a Anny Caroline, a Cícera Félix, a Aline Vieira, vou também indicar a Natália, que é do canal Beijo Luminoso, a Tamiris Batista, a Natani, eu não sei nem falar o nome da Natani. Eu acho que é a Natani Tuiza, eu acho. Não sei se é esse nome, depois ela me corrige. E a Paulinha Paula. Um beijo para vocês, meninas. E eu espero que vocês respondam a TEC. E obrigada, Denise, por ter me tagueado. E tá aí o vídeo. Eu não sei como é que esse vídeo vai ficar, mas eu vou soltar ele. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.